Vamos falar sobre sepse e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Sepse nada mais é do que a resposta desregulada do organismo à presença de um agente infeccioso. Esse agente pode ser uma bactéria, um fungo ou um vírus. Toda vez que nós temos uma infecção, nosso organismo reage contra a presença daquela agressão, daquele organismo que está nos fazendo mal. E normalmente essa resposta, essa reação do organismo é para combater a infecção. Portanto, a sepse é tida hoje como uma resposta desregulada do organismo à presença de um agente infeccioso que faz com que nós tenhamos um mau funcionamento dos nossos órgãos. Qualquer pessoa pode ter sepse. Entretanto, é claro que existem grupos de risco. Pessoas que estão mais propensas a desenvolverem sepse. As pessoas mais idosas, pacientes imunossuprimidos, pacientes com câncer, pacientes muito jovens, por exemplo, recém-nascidos, crianças de baixo peso e pacientes que estão dentro dos nossos hospitais e que estão já com alguma outra doença e que por isso estão também muito debilitados. A sepse não acontece só dentro dos hospitais. A gente tende a pensar que sepse é um problema de infecção hospitalar. Não, de forma alguma. Pelo menos metade dos casos de sepse acontece em decorrência de infecções comunitárias. Por exemplo, uma pneumonia, uma infecção urinária que por demorar-se a tratar acaba evoluindo com maior gravidade. Mas é claro que a infecção hospitalar é também uma causa frequente de sepse. Então nós temos as infecções comunitárias que causam infecções graves e portanto podem vir a evoluir com sepse. e temos as infecções dentro do hospital, as infecções nosocomiais adquiridas no hospital ou por um paciente que frequenta muito o hospital, por exemplo, como pacientes que fazem diálise, que também podem evoluir com sepse. Quais são os sinais dessa sepse? Quais são os sinais que mostram que uma infecção deixou de ser simplesmente uma infecção e passou a ser uma infecção grave? Aqui nós temos que distinguir os sinais da infecção em si dos sinais da infecção grave. Então a gente não pode confundir. Quando eu estou falando de pneumonia, o sinal da pneumonia é aquilo que todo mundo sabe. Tosse, catarro, a pessoa espectora amarelo. Qual é o sinal de infecção urinária? Ah, é dor para urinar. Mas esses não são os sinais de gravidade. Os sinais da sepse, ou seja, os sinais que falam que aquela infecção está se tornando grave são sinais relacionados ao fato de que algum órgão não está mais funcionando direito. Porque como a gente falou, isso é que a sepse faz. Por conta dessa resposta desregulada do organismo à infecção, órgãos param de funcionar ou passam a não funcionar de forma adequada. Então é só a gente pensar em um órgão não funcionando de forma adequada que a gente vai perceber qual é o sinal que a sepse vai trazer. Então, por exemplo, quando o paciente está com sepse, o cérebro não funciona direito. Então o que pode acontecer? O paciente pode ficar sonolento, rebaixado, confuso, agitado. O pulmão passa a não funcionar direito. Mesmo que o foco da infecção não seja pneumonia, o pulmão do paciente pode não funcionar direito. Então ele pode começar a apresentar respiração ofegante, falta de ar. O coração também pode não funcionar direito. E ele pode apresentar fraqueza, porque a circulação do sangue não está boa. Pode apresentar pressão baixa e a pressão baixa, por exemplo, pode levar à tontura. E esses são alguns sinais. O rim pode não funcionar direito. E aí o paciente apresenta o quê? Apresenta a diminuição da quantidade de urina. Todos esses sinais devem chamar a atenção para o fato de que aquela infecção que o paciente, às vezes, já até está tratando na sua casa, tomando o seu remédio para infecção urinária, deixou de ser só uma infecção e passou a ser uma sepse. Vamos lá. Rebaixamento, sonolência, agitação, confusão mental, falta de ar, diminuição da quantidade de urina, tontura, fraqueza, pressão baixa. Todos esses sinais devem fazer com que as pessoas procurem auxílio o quanto antes, porque elas podem sim estar com sepse. Quantas pessoas têm sepse hoje no Brasil? O problema é muito maior do que as pessoas pensam, porque, como eu disse, ele não é só uma coisa restrita ao hospital. Acontece também na comunidade. Estima-se que mais de 400 mil brasileiros tenham sepse todo ano. E a mortalidade dessa infecção no Brasil é bastante elevada. Nós não temos certeza absoluta dos números. Os estudos mostram dados que não são para o Brasil inteiro, porque existem sepsis que são tratadas fora da UTI ou dentro da UTI. Mas, nos casos que vão para a UTI, a mortalidade é bastante elevada, podendo chegar até a 50%. Ou seja, 400 mil casos de sepse no Brasil por ano, pelo menos 200 mil óbitos. Então, esses números são extremamente preocupantes. E o que mais preocupa é que, quando a sepse é reconhecida precocemente e tratada adequadamente, essa mortalidade pode se reduzir substancialmente. E tratar a sepse não tem nada de complicado, desde que ela seja reconhecida precocemente. Como é que se trata? Quando o paciente chega no pronto-socorro, ou ele já estando internado com o episódio de sepse, como a gente mencionou, adquirida no hospital, assim que ele é reconhecido, assim que esses primeiros sinais que eu descobri são reconhecidos e se vê que aquilo é secundário a uma infecção, a primeira coisa a fazer é colher alguns exames e fazer antibiótico. Fazer antibiótico dirigido para aquela possível infecção, para aquela possível bactéria que está causando todo aquele problema. Fazer antibiótico na primeira hora, depois do diagnóstico sendo feito, reduz significativamente o risco de morte. Nós pacientes, e também nós devemos coletar exames, como eu falei, inclusive exames de cultura, para tentar identificar qual é o agente que está provocando aquela infecção. Se o paciente estiver com a pressão baixa, ou tiver outros sinais de que a circulação do sangue não está adequada, esses pacientes precisam receber soro, soro na veia. E é claro que existem casos mais graves que precisam ser conduzidos e tratados nas unidades de terapia intensiva, e isso vai exigir um pouco mais de sofisticação em termos do tratamento. Mas para a grande maioria dos casos de sepsos, o que nós estamos falando? Detecção precoce, profissionais de saúde bem treinados para identificar que aqueles sinais são decorrentes de um processo infeccioso, antibiótico na veia e soro quando ele está indicado. É isso. Isso reduz a mortalidade. É para isso que nós estamos aqui, para tentar explicar para todos vocês que é muito importante o reconhecimento desses sinais de alerta para os leigos, para que eles procurem o hospital rapidamente, para os profissionais de saúde aprenderem a identificar esses sinais de alerta e com isso iniciarem as medidas de tratamento. Porque só fazendo isso, essa alta mortalidade brasileira, com certeza, vai se reduzir significativamente. Fazendo coisas bem simples, bem fáceis de serem feitas, desde que sejam feitas de forma precoce. É claro que uma parte desses pacientes, infelizmente, vai morrer. Porque muitas vezes a sepse é uma complicação não de um paciente sadio, uma pneumonia de um paciente sadio que estava na sua casa. Muitas vezes a sepse é uma complicação de um paciente que já tem outras doenças. Por exemplo, muitos dos pacientes que têm câncer acabam sendo a via final daquela doença, daquele câncer, morrer de sepse. Então, nós nunca vamos conseguir acabar totalmente com a mortalidade por sepse. Mas nós vamos sim, com o tratamento adequado, conseguir prevenir a grande parte dos óbitos que, infelizmente, hoje acontecem de forma desnecessária e completamente preveníveis. Existem outras formas de prevenir a sepse que não sejam este reconhecimento precoce, seguido de tratamento adequado? Existem. Nós podemos prevenir a infecção per si. Existem várias formas de prevenir a infecção do ponto de vista da comunidade. Uma delas é nós seguirmos rigidamente toda a recomendação para vacinação, vacinação de idosos, por exemplo, a vacina para pneumococco, porque vai prevenir pneumonia. E pneumonia é uma das principais causas de sepse que nós temos hoje. E, lógico, os cuidados básicos de saúde, os pacientes que têm doenças de base que constituem fatores de risco para sepse, como, por exemplo, a diabetes. Então, se você mantém o seu diabetes controlado, você tem menos chance de pegar uma infecção que se comporte de uma maneira desregulada e evolua para sepse. Se você é um paciente HIV positivo e você toma os seus remédios direitinho, você não vai ter a imunossupressão descontrolada, que também coloca você como risco de fazer um evento séptico. Ou seja, do ponto de vista da comunidade, existem coisas, sim, a fazer. Manter as doenças crônicas, que são fatores de risco para sepse bem controladas, seguir rigidamente o colindário de vacinal e manter as condições de higiene e sanitarização habituais que nós todos conhecemos. Já do ponto de vista da sepse nosocomial, nós temos coisas a fazer também. Porque ela é adquirida dentro do hospital. É claro que há muito o que fazer em termos de lavagem de mão, utilização das precauções de barreira, ao cuidar de pacientes que tenham germes multiresistentes, todos os cuidados que os profissionais de saúde podem ter com as regras estritas de controle de infecção hospitalar. Mas vamos nos lembrar que grande parte da infecção nosocomial adquirida no hospital, ela acontece independente dos profissionais de saúde seguirem estritamente as recomendações. Por quê? Porque os pacientes também são muito graves e eles têm todos aqueles catéteres, aquelas coisas que, ao serem necessárias, por exemplo, quando você coloca uma sonda uninária num paciente dentro da UTI porque ele precisa, você está abrindo um caminho para a bactéria entrar dentro da bexiga dele. Então, por mais que o profissional de saúde se cuida, nós vamos prevenir um pouco de infecção, mas nós não vamos nos prevenir totalmente. Mas sim, é importante, tanto na comunidade quanto entre os profissionais de saúde, usarmos essas técnicas adequadas de prevenção de infecção e, com isso, prevenirmos também a sepsis.